O governador Jax Wagner fez o convite pelo Twitter e mais de 300 internautas compareceram ao primeiro encontro de blogueiros e twitteiros da campanha Wagner na Web. O evento contou com a presença de Marcelo Branco, coordenador de redes sociais da campanha Dilma Presidente, e de Paulo Reis, autor do hit de sucesso no YouTube, o Dilma Boy. O vídeo que eu fiz não é um estúdio profissional, é a minha máquina digital dentro do meu quarto. O editor de vídeo, baixei da internet grátis para editar vídeo, são coisas muito fáceis. É ter iniciativa e mostrar para o mundo o que a gente está afim de fazer nessa eleição. A ideia é que outros Dilma Boys surjam na web. Para isso, Marcelo Branco dá a dica para a militância. Essa grande cobertura multimídia já está ajudando a formar opinião a respeito do sucesso do governo de Wagner aqui na Bahia. Então a gente conclama todo militante, apoiador, entusiasta das mídias sociais, pegar a máquina fotográfica, pegar o smartphone, pegar o telefone celular e fazer uma grande cobertura dessas eleições. A melhor cobertura dessas eleições não vão ser eles que vão fazer, vão ser nós. O encontro permitiu que muitos internautas se conhecessem pessoalmente. A proposta é que as ações políticas do mundo virtual e do mundo real interajam, fortalecendo o projeto renovador do governo Wagner. Muitos de nós aqui não nos conhecíamos pessoalmente só pelo Twitter, pelos avatares. Em 3D a coisa fica bastante diferente. E a gente começa a se fortalecer para a campanha que vai ser nas ruas mesmo. O mais importante nessa história toda é porque a gente faz pelo que a gente acredita e não porque a gente está fazendo para agradar alguém. Isso acaba criando uma rede de colaboradores que fazem de forma espontânea para os seus candidatos. É mostrando para os seus amigos que não conhecem aquele conteúdo, não conhecem aquele candidato, quais são as propostas dele, o que é que ele fez de bom até agora. Como é o caso do Jacques Bach, queremos ver, continuando no governo da Bahia. Conectados com seus computadores e celulares, os participantes divulgaram o evento em tempo real e transmitiram cada palavra dos candidatos ao Senado, Lídice e Pinheiro. A partir de um único e somente ponto, o cidadão, a gente pode falar com o mundo. Nós com a comunicação na internet estamos modificando essa discussão. Para ampliar a rede de apoiadores da campanha Wagner na web, participe, faça seu vídeo, poste informações, troque ideias. A militância no mundo real tem que gastar a sola de sapato e no virtual tem que comprar, como minha avó costurava, o didal e gastar a ponta do dedo, tweetando muito e entrando muito na internet. Obrigado. 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 Obrigado.